Surubim Meio Dia, oferecimento Prefeitura de Casinhas, nossa maior obra é cuidar das pessoas Em Arco Verde, no sertão do Mochotó, a justiça suspende reajuste salarial do prefeito e secretários O reajuste elevou o salário do prefeito Wellington Maciel, que é do MDB De R$ 18 mil para R$ 27 mil, maior que o do prefeito da capital pernambucana E também dos secretários de R$ 6 mil para R$ 9 mil Nesta segunda-feira, o juiz deferiu a tutela de urgência do Ministério Público de Pernambuco E suspendeu o aumento dos salários do prefeito e também dos secretários Já o vice-prefeito Israel Rubir, se rompido com o prefeito Optou por receber o salário do Estado como delegado da Polícia Civil O Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação Decidiu atualizar o protocolo adotado por pessoas positivas para a Covid-19 Agora a recomendação é de que quem testar positivo para a doença fique em isolamento por sete dias Durante todo o mês de fevereiro, os artistas educadores estarão em mais de 40 áreas escolares do Recife Levando orientação sobre boas práticas no trânsito Além de apresentações nas escolas Com muita informação e brindes para os estudantes Moradores de Glória do Goitá, na zona da Mata de Pernambuco Estão amedrontados com o crime bárbaro que aconteceu na zona rural da cidade Um homem está sendo procurado pela polícia Suspeito pelo estupro e morte de uma jovem de 19 anos Testemunhas informaram que ela estava levando comida para a mãe Que trabalha na lavoura Quando foi abordada pelo suspeito Estuprada e morta com golpes de faca A polícia continua buscas pelo local com a ajuda de cães farejadores e até um helicóptero Há também informações de que outra jovem está desaparecida Uma mulher procurou a polícia para informar que a filha dela, de 18 anos, está desaparecida Ela desconfia de que o mesmo homem seja o responsável também por este caso Testemunhas contam também que o suspeito pode ter sido o mesmo Que, além dos crimes, pode ter abordado uma terceira vítima Quando ela estava indo para uma academia na semana passada Vamos falar agora de oportunidades de emprego As unidades da Agência do Trabalho oferecem nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro 296 vagas de emprego por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco Há oportunidades em 17 municípios do Grande Recife, da Zona da Mata, Agreste e Sertão do Estado E três delas são para pessoas com deficiência As oportunidades foram disponibilizadas para as cidades de Araripina, Arco Verde, Belo Jardim, Bezerros, Cabo de Santo Agostinho Camaragibe, Caruaru, Garauns, Goiana, Igaraçu, Paulista, Pesqueira, Petrolina, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão As unidades de São Lourenço da Mata, Goiana e Belo Jardim ficam fechadas devido após servidores apresentarem sintomas gripais e de Covid-19 Já a do cabo suspendeu atendimento presencial porque está passando por reforma Surubim Meio Dia, oferecimento Prefeitura de Casinhas, nossa maior obra é cuidar das pessoas